Bom garoto! Pega! Acha que o Pipoca vai virar um cachorro? É difícil dizer. Um dia eles pipocam. E você fica com o que vier. Ei, amigão, vem cá. Você pode crescer, mas sempre vai ser meu amiguinho. Vai brincar, tenho muito o que fazer. Aqui, passarinhos. Hora de comer. Eles nunca aparecem quando eu tento alimentá-los. Você quer ajuda? Pipoca, não posso brincar agora. Tá bem, Pipoca. Se concentra, Barbie. Se concentra. Tá bom, vou tentar de novo. Se concentra. Se concentra. Se concentra. Se característico. Se encostra. Tchau, tchau.